Em busca dessa mão que me toca, toca Não sei onde ela mora, me disseram que ali eu a encontraria A mão que encontrei ali me deixou de bolsos e alma vazia Que o seu ódio não me atinja em nome do seu Deus Que o seu ódio não nos marcha, eu peço em nome do seu Deus Que o seu desejo de sangue não chegue nos meus irmãos Que você entenda a mensagem do seu Deus Correndo das suas verdades absolutas Eu tenho tantos porquês que pra vocês é absurdo O perdão depende do seu julgamento, não Deixei a Suzy escutar meu desculpas do Alcubo Vocês não estão prontos pra essa conversa Antes que eu possa abrir a boca, atacaram pedras Foi do sarau que eu ouvi, levantei andar Desculpe, mas não serei plateia dos falsos profetas, não Deus estava lá Mesmo diante desse absurdo Para o nobre, para o moribundo Deus estava lá Sempre esteve lá Mesmo pra quem se fez de cego e suordo Deus está em qualquer lugar do mundo Deus estava lá Há quem diga Deus habita aqui, mas aí nem é verdade Deus está em todo lugar, não só de seu preconceito cabe Imanente, transcendente, nele existe tudo que há Presente e nunca ausente, mas tem que um busque do lado de fora Tentaram teologizar o inteologizável Traçaram limites, tentaram enquadrá-lo Mas Deus estava lá, além das páginas do livro Nos gestos de quem só corre o pobre e o oprimido Deus estava lá no menino raquítico faminto Esperando as mãos estendidas dos seus filhos queridos Deus estava lá, não soube a poeira na estante Mas no sorriso, no olhar de quem não julga o semelhante Em meio a tanta hipocrisia, blá 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 Deus estava lá, abraçando quem o ódio não é capaz de abraçar Deus estava lá na praça, alimentando pássaros Pobre de quem só o vê, discursando nos púlpitos Deus não está entre os muros O que está em tudo, o homem é que cria muros E põe Deus no embrulho Deus não está entre os muros O que está em tudo, o homem é que cria muros E põe Deus no embrulho Vejo Deus em cada ato, cada passo, cada ato Muito além do tempo e espaço, Deus é o voo de cada passo Deus é um milagre que insiste em surgir Não importa onde ele olha por ti Deus estava lá, mesmo diante desse absurdo Para o nobre, para o moribundo Deus estava lá, sempre esteve lá Mesmo pra quem se fez de cego e suordo Deus está em qualquer lugar do mundo Deus estava lá Deus está em qualquer lugar do mundo 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 Deus está em qualquer lugar do mundo